Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre comprovação de renda para autônomos. Open Bank Zip, exatamente assim. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, hoje eu quero falar com você, autônomo. Como você consegue comprovar a sua renda para solicitar um cartão de crédito? Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já conhece o cartão de crédito Zip? Não? Sim? É, Zip é um cartão de crédito sem anuidade, que tem aí para você um cartão que não cobra anuidade e que tem aí a fatura semanal, exatamente assim. E um cartão Mastercard Gold, com a tecnologia contactless por aproximação. O Zip é o primeiro cartão de crédito exclusivamente para autônomos. Só ele tem faturas semanais, ou seja, que vence toda semana. E ainda, a fatura chega pelo WhatsApp. A fatura fecha no domingo de noite, você recebe na outra segunda e tem até quarta-feira para pagar. Gente, para pagar a fatura do Zip é muito fácil, é muito simples. Basta você entrar no seu aplicativo, clicar em pagar a fatura, depois clicar em copiar o código Pix. Lá no seu aplicativo do seu banco, você vai, com esse código que você copiou, vai clicar em Pix Cola, né? Copiar, colar. Assim que você fizer o pagamento pelo seu aplicativo do seu banco, o limite do Zip volta instantaneamente em até três segundos. Ou seja, pagou, voltou o limite para você. E tudo isso não importa se é final de semana, se é durante semana. Você usou o Pix Cola, o limite volta instantâneo para você. Além de tudo isso, o Zip também é zero anuidade para sempre. Você não paga anuidade do seu cartão Zip Mastercard Gold. O Zip é exclusivo para autônomos, ou seja, chegou a sua vez de ter um cartão de crédito exclusivo para você. O Zip entende que é muito complicado, muito difícil você, autônomo, comprovar a sua renda. Muitas outras instituições financeiras vão pedir para você um monte de coisas para poder comprovar a renda de autônomo. O Zip inova mais uma vez e ele usa outros meios para conseguir, então, comprovar a sua renda. Como, por exemplo, o Open Bank. Você sabe o que é o Open Bank? Fica aqui comigo que eu vou te contar direitinho sobre isso. Open Bank é um sistema integrado de compartilhamento de dados financeiros. Está muito difícil? Fica ligadinho que eu vou te explicar melhor. Open Bank, em português, significa banco aberto. É como se você autorizasse uma instituição financeira, ou, por exemplo, um banco, acessar os dados de outro banco, sendo que eles vão ter acesso à sua movimentação financeira, dando, assim, à instituição a possibilidade de conhecer você melhor. Ou seja, você autoriza o banco a acessar o banco B e ter acesso aos seus dados financeiros. Imagina você ser um cliente do Itaú há mais de 10 anos, por exemplo, e tem aí um limite de crédito bem alto com a instituição Itaú. Afinal, o Itaú confia muito em você. Aí você pensa em fazer um empréstimo no Santander, mas você nunca teve relação com esse banco. Aí que vem a pergunta, como que o Santander pode confiar em você? Aí que entra o Open Bank. Geralmente, você precisa criar um lastro de relacionamento com a instituição, igual você fez com o Itaú. No caso do Santander, você autorizando que o Open Bank abra, ou seja, que o Santander tenha acesso ao Itaú, aos seus dados, o Santander não precisa criar, então, um novo relacionamento, uma vez que ele já conhece o seu perfil junto com o Itaú. E, neste caso, o Open Bank facilitará para você, então, a entrada do Santander com os dados que o Itaú tem sobre você. Agora que o Santander conheceu o seu histórico com o Itaú, o seu perfil, ele pode liberar um empréstimo com juros menor ou outros produtos, caso você queira, com o Santander. Agora eu tenho certeza que ficou mais fácil para você entender o que é o Open Bank. A Zip já usa o Open Bank para solicitar o cartão e também para agilizar o aumento de limite do seu cartão de crédito Zip. Com isso, a Zip consegue entender melhor a sua movimentação, a sua renda e é uma ótima maneira, então, de você conseguir comprovar a sua renda. Gente, é impossível a instituição financeira que você permitiu ter acesso aos dados fazer qualquer tipo de movimentação na sua conta. É uma maneira segura de você comprovar a sua renda e também extratos bancários. É 100% seguro ligado ao Banco Central. O Open Bank é regulado pelo Banco Central, que tem autoridade para fiscalizar as empresas que realizam esses processos. Como a Zip, e se alguma das instituições não seguir as regras do Open Bank, a empresa é sujeita à punição. Ah, e o Banco Central garante que todas as instituições participantes devem cumprir uma série de requisitos para garantir a autenticidade, a segurança e o sigilo das informações compartilhadas. Além de que, as suas informações estão protegidas pela Lei do Sigilo Bancário, número 105-2001 e pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 13.709-2018. É bom lembrar também que o Open Bank não faz que seus dados bancários sejam públicos para qualquer um, mas te ajuda a levar para onde quiser. É desse jeito que suas chances de ser aprovado ao cartão Zip dobram de tamanho, já que a Zip pode certificar o quanto você está movimentando, além de liberar um limite semanal que seja adequado à sua realidade. Gostou, né? Curtiu? Gostou do que é um Open Bank junto ao cartão Zip? Como solicitar esse cartão Zip? Pois é, se você curtiu, estiver gostando, é só clicar neste link aqui do canal que eu estou indicando para vocês para solicitar o seu cartão Zip, que é sem anuidade, é sem tarifa, é gold e tem a tecnologia contactless por aproximação. E tem mais, o Zip, você pode escolher as cores, você pode colocar o nome que você quiser para o seu cartão. O meu é o azul, é o blue, e eu coloquei Leandro Vieira, mas eu poderia ter colocado, por exemplo, Joca Vieira. Vamos dar uma cor para ele? O Açaí. Olha como ficaria o cartão do Joquinha Açaí. Mas eu poderia também escolher o amarelo, Lipe Vieira, amarelo, e o meu azul. Ou seja, nós três teríamos um cartão diferente do outro. Joquinha Açaí, Lipinho, amarelo, e eu com o meu azul. Não é verdade? Pois é, esse é o Zip. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Nestor Neto, um grande abraço! Mazin Silva, um grande abraço! Rodrigo Lima, um grande abraço! Luiz Juliveira, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus!